Bom dia amigos mochileiros de Minas Hoje é 27 de fevereiro de 2023, segunda-feira Como toda segunda-feira, um caminho diferente, um destino diferente Estamos indo hoje, pegando a BR-116 Estamos indo para Ribeiro Junqueira, distrito de Leopoldina O que você tem a dizer, Jorge? Estive consultando lá, um ponto turístico muito bom Inclusive o nome foi dado em homenagem a uma ilustre personagem da nossa cidade Somos Ribeiro Junqueira, onde nós temos também o colégio com o nome dele Foi uma personalidade ilustre que nós estamos dirigindo para lá para conhecer pessoalmente o local E o local, complementando aqui com o Jorge, o local se chamava Campo Limpo, né Jorge? Campo Limpo, isso Então estamos saindo aqui agora, 15, vai dar 10 para 6 da manhã Provavelmente a gente chega meio-dia lá De lá a gente coloca nossas fotos e vídeos Um abraço a todos Bom pessoal, caminho de Ribeiro Junqueira Eu e o Jorge aqui, hostilheiros de Minas Pegamos uma super carona com vários Dali, caminhão Vou mostrar para vocês aqui a beleza da estrada É isso aí, fazer caminhada, fazer mochilada É um desafio de surpresa no nosso caminho a todo tempo Mas a gente continua lá em Ribeiro Junqueira Bom pessoal, continuando nossa caminhada para Ribeiro Junqueira Depois de uma pausa para um café no Vale do Pomba Depois de uma carona também conseguindo um caminhão Foi muito engraçado e divertido Estamos indo agora para a entrada de Ribeiro Junqueira Para a entrada de Ribeiro Junqueira Como eu mostro a placa ali, eu vou mostrar aqui para vocês E segundo informações, dentro de meia hora A gente está lá, são 9h10 da manhã agora, né Jorge? Isso, 9h10 da manhã Tem alguma palavra, Jorge? Não, vamos conhecer, né? Sempre, eu ouvi falar do Campo Limpo Mas nunca tive a oportunidade de conhecer lá o distrito E hoje eu tenho a oportunidade de conhecer o famoso distrito de Ribeiro Junqueira Vamos lá ver, vamos conferir Vamos lá Bom pessoal, caminho de Ribeiro Junqueira Acabamos de chegar em uma área que tem trilho de trem E tem uma pequena estação Ali atrás, está vendo? Lindo Vou chegar mais perto para vocês verem O Jorge está apreciando a beleza ali É uma pequena estação Indo para Ribeiro Junqueira O Jorge está ali Vou chegar mais perto Só a palavra, Jorge, sobre este lugar Tantos pontos turísticos, né? Tanta história abandonada A gente perguntou por quê Por que que acontece isso com o Brasil? Onde as nossas raízes, né? Os nossos patrimônios São deixados assim No tempo Para as pragas, para os animais E tudo vai se perdendo É uma história que se perde, né? Bom pessoal, são nove e cinquenta e cinco da manhã Saímos de Leopoldina às cinco horas da manhã E já chegamos aqui em Ribeiro Junqueira Chegamos aqui Nós estamos na entrada de Ribeiro Junqueira Nós vamos explorar aqui agora Para ver o que tem de bom Se tem história E conhecer o povoado daqui Contar histórias no nosso blog Nosso canal aí Alguma palavra, Jorge? Não Eu já sou nascido em Leopoldina E que coisa, né? Às vezes a gente percorre o mundo E não conhece as coisas perto da gente Primeira vez eu tenho a oportunidade De conhecer o distrito de Ribeiro Junqueira Que era chamado de Campo Limpo, né? Campo Limpo Isso aí Bom pessoal, estamos aqui em Ribeiro Junqueira Lugar lindo Maravilhoso Aqui a praça Com certeza, me parece que é a praça principal Ali atrás está a Igreja Católica Demos uma pausa aqui Nós vamos percorrer por toda a cidade Explorando o melhor de Ribeiro Junqueira Distrito, né? Não é cidade Distrito Bom pessoal, estamos conhecendo Ribeiro Junqueira E aqui nessa ruazinha Encontramos essa casa simples Né, Jorge? Inclusive eu gostaria até de fazer um adendo comentário Às vezes nós nos preocupamos somente em conservar os grandes casarões E dentro de lugares simples assim Muitas histórias, né Léo? Quantas histórias não podem ter passado, né? São locais também que mereceriam ser tombados também como patrimônio público, né? Exatamente Vou mostrar mais uma vez pra vocês a casinha Essa aqui E a rua que estamos caminhando Ribeiro Junqueira, Minas Gerais Distrito de Leopoldina Bom pessoal, estamos aqui em Ribeiro Junqueira Bar do João Tatão Experimentando a melhor comida De Minas Gerais É isso aí Né, Jorge? Tem alguma palavra, Jorge? Tudo de bom, né? Tudo de bom Saboroso Um lugar tranquilo Simples Ribeiro Junqueira Venha conhecer